Eu vou de Ladino e já estamos gravando, começamos com o Marques cantando Ah, ele vai de Ladino, então quer dizer que eu vou de Ladino também O que? Ladino x Ladino? Ah, agora combate dos Ladinos Eita! Ô Marques, me conta uma coisa, Marques, me conta uma coisa Você tá com que decks aí? Você tá com o Naxxramas ou ainda não? Eu tô com todos os decks, eu tô com o deck que importa Não, as cartas, você comprou o pacotinho, você jogou a arena Qual deck ganha do Patife, aí o Gugumane me deu uma lista de cartas e eu tô usando elas Todos os decks ganham de mim, porque eu sou ruim, Marques, mas você é pior Nossa, eu sei ganhar isso aqui ainda, eu ia se achar mó foda Marques, eu sou terrível, mano Eu vou destruir você mesmo Olha, eu sei que eu já comecei gostosinho Ih, comecei gostosinho Eu comecei a jogar, já tô triste, mas tudo bem Eu tô bem gostosinho mesmo, assim Nossa, minha mão tá uma merda, eu já deixo claro aqui pra você que minha mão tá 3-3-4 Muliga tudo, rapaz, muliga tudo Olha só, outra carta merda, é por isso que eu vou passar de turno, então vamos lá Mas já, Marques, nem começou, Marques Que os deuses velhos e novos me abençoem Todos os sete Todos os sete deuses velhos e novos e velhos Olha só, eu adoro essa carta Ela é gostosa porque ela rila a sua vida, né? Ela é bonitinha Ela rila a minha vida No dia que eu usei ela no vídeo com você, o pessoal comentou, tá ligado? Falei, nossa, que bosta de carta Quem usa esse petisco zumbi, não sei o que E, mano, teve muita gente que falou em prestação que ela é a melhor carta de uma mana do jogo, tá ligado? Deve ser mesmo, mas é arriscado É arriscado? É uma carta que eu pessoalmente não colocaria no meu baralho por medo Mas deve ser bom, né? Cara, eu não sei É uma mana, 2, 4, 3 Não sei o que eu faço É esse negócio de rila você é foda Assim, se eu te der 3 ataques, ela já se pagou, tá ligado? Um de dana por um Aí dá ali em diante, mano E ela é uma carta que dá pra tunar ela Então se eu tunar ela, fica bem forte mesmo, assim Não sei Você gosta de tunar as coisas, né? Eu gosto, velho Hoje eu fiz um vídeo de tuning de esfirra no meu canal Aliás, se você não viu, vai lá no canal É, é legal, velho Eu não vi, eu vou assistir Eu posso dar like também? Uou, você pode dar o seu like, Mark Zero Então quer dizer que eu posso dar like E posso destruir você agora no rádio de filme Porque eu vou destruir você, pode É, esse bicho aí agora caiu Você não sabe, eu tô com um combo na minha mão aqui Que são 4 caras seguidas Que você vai morrer na hora, assim Então faz o seguinte, Mark Não vai começar batendo nesse amigo Não gostei disso Não gostei, você vai matar ele Aí você vai perder o seu carinha Ou você vai me atacar com a sua menina Que eu acho loucura, mas tudo bem, você pode Eu posso, né? Eu sempre posso fazer essa loucura aqui Tomar 3 de dano Ok, tomou 3 de dano Na maluquice Você tá tomando dano à toa Eu não sei como Eu não sei como essa carta vale a pena Calma, ó Agora, calma Calma, calma Compensei, viu? Compensei, Mark Estou com um petisco e um yeti Gostoso Gostoso, gostoso Gostosinho, eu diria Eu diria gostosinho Eu tô com um combo aqui na mão também, Mark Zero Que é assim, tá? Aí, filha da puta Vai rilar, vai se rilar E aí não adiantou nada E aí minha carta foi inútil, realmente, né? De se pensar, realmente A utilidade desse zumbi Eu não acho que vale muito a pena não Sendo bem sincerinho Caralho, ó Deixa eu abaixar um pouco o volume do jogo Porque eu acho que a sua voz e o volume do jogo Estão na mesma altura Teste, teste Eu sou mais alto que o jogo Aí, pronto Agora você está mais alto que o jogo Mark Zero Eu não sei o que eu faço, Mark Zero Você viu, né? Pode fazer o seguinte Pode tomar no cu, desculpa Vamos lá Ai, Marques Gente Gente Ai, eu desci esse bicho na hora errada Não deve ter descido agora mesmo Ai, se eu descesse uma rodada depois Eu já ia estragar essa adaga 5 barra 5 que você tem na mão Ai, o que eu faço da minha vida? Eu passo isso aqui Deixa eu dar o Mark Zero Eita, porra Hum, esse bicho é bem chato mesmo Mas eu acho que não vai dar de novo Não sei qual motivo Mas eu sinto que não vai dar Isso me deixa meio triste Marques, eu também sinto que não vai dar, Marques Desculpa, assim, falar, sabe? Será que umas cartas boas? É que o seu baralho é de docinho Eu não gosto de baralho de docinho Ele te intimida o meu baralho de ser de docinhos, Mark? É, eu acho que dá vontade de comer suas cartas E parece que eu sou uma criança de 2 anos de idade Por isso que eu nem uso Parece que eu sou, sabe? Vou ficar comendo minhas cartinhas Não vou, minha cartinha é doce Mas eu sou uma criança Carta poderosa Eu odeio essa porra Isso aqui Isso aqui Eu odeio bastante Isso aqui Ai vai quebrar a minha espada E ai eu renasço a minha espada das chamas Renasço a espada Ok, Marques Marques Tá bem legal mesmo essa partida assim Eu tô ganhando de você Ah, é que na verdade eu tô bem triste, eu diria Faz um ano que eu não jogo Hearthstone, Marques Eu tô ganhando de você, meu Deus Ó, desci ele Vou passar o turno Bem chato mesmo, né? O que você vai fazer agora? Ah, Marques Eu tô bem beirando a vitória aqui, viu? Não é por nada não Tá beirando a vitória? Você vai me dar 21 de dano na próxima rodada? É isso? Ó, Marques Pode-se dizer que sim, viu, Marques? Não, ai meu Deus Como eu desgosto dessa cartinha Eu ia usar um glitch Só na próxima rodada Agora eu me fude mesmo Eu vou repugnação E não atacando Fudeu Então, Marques Obrigado De nada, Marques Aqui, ó Peraí, deixa eu te fazer Aqui, ó Calma lá Ainda não acabou Eu não posso dar nenhuma magia Que triste a vida, né? Meu Deus 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 Marques, a gente nem voltou, Marques Ele já tá sem esse show Você vai matar de qualquer forma Não tem o que fazer Eu não posso usar nenhuma magia Vai doer Pensa pelo lado positivo Vai doer Agora você vai me machucar, entendeu? Olha, toma, otário Fica brincando aí comigo Tomei um soco Me ataca de novo Que eu vou te matar, hein? Tá, Marques Agora o ponto é o seguinte, Marques Eu só queria usar o combo Que eu tô guardando aqui Desde o começo do jogo Só pra ser legal Olha, olha essa arma Marques Olha que escândalo, Marques Eu tenho uma adaga Que dá 7 de dano, Marques E 4 ataques Que absurdo Ah, que delícia Vamos ver Que que você quer que te mate, Marques? Escolhe aí, vai Eu quero que você Eu quero que você faça isso aqui, ó Pode ser? Não, o cara que ganhou essa treta aqui, ó Não, Marques Zero Que coisa feia Ó, é o seguinte Vai ter revanche Lá no canal do Marques Zero O link tá aí na descrição Nossa, eu vou com o deck de sacerdote Eu vou destruir você É assim Eu preciso aí de alguém pra votar Entendeu? Na bagaça Tipo, ah Apoiar o Marques Vai lá, time Vai, torce Team Marques aí Quero ver nos comentários Team Marques Team Marques nos comentários Porque eu tenho que ganhar Alguma vez pra ti Energia positiva Positiva Então vamos Porque agora o bagulho vai ser louco É isso aí Um beijo Não esquece seu joinha E valeu Uh Tchau 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 Tchau